Hoje estivemos aqui no Centro de Recuperação Renovar para conhecer um pouco da realidade de quem quer buscar a renovação na sua vida. E hoje vamos ver um pouquinho o que aconteceu aqui no dia de hoje, no dia 7 de janeiro de 2020. A primeira nação do coração de Jesus. O Irã começou esse projeto, mas o cristiano, a esposa deles. E eu vim acompanhando eles aqui, mas a minha esposa, meu filho, eu vim fazer os períodos ajudando ele. Mas eu já tinha no meu coração o desejo de fazer parte de um projeto na área de dependência química, porque eu fui um dependente químico, eu fui um viciado em crack por 23 anos aqui em Guaiatuba. E eu me apaixonei pela minha primeira internação, eu me apaixonei pela área de dependência química. E eu vim orando, vim orando, pedindo a Deus, se fosse da vontade de Deus, que Deus ia me colocar nesse projeto. Esse projeto, ele... Esse projeto, ele está voltado, a gente quer voltar ele 100% para a sociedade, para aquela família que não tem condição de estar levando seu filho ou um conhecido para tratar da dependência química, porque hoje o custo do tratamento do dependente químico hoje é caro. E a gente sabe que a dependência química hoje, o crack, ele abrangiu, ele atingiu todas as classes sociais. Ele veio para matar, roubar e destruir. Eu fui convidada a vir conhecer esse projeto do meu amigo Rodrigo, né? E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo ver a alegria desse pessoal que está aqui, tentando sair, né? Tentando não, vai sair, né? Dessa vida que levava lá fora. Então, é um projeto lindo que eu espero que Goiatuba possa estar abraçando de coração essa causa tão linda que o nosso amigo Rodrigo está aqui para ajudar cada um desse pessoal que está aqui com a gente aqui hoje. Oi, vai ser muito bom, né? Graças a Deus. Medido possível é que o projeto está abençoado por Deus. Estou ajudando aqui a equipe, né? A liderança aqui da diretoria. Ajudando assim, tipo assim, agora que está sendo um aprendizado para mim, né? Porque eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha passado por uma clínica como essa, né? Eu tinha passado por outros diferentes, mas essa aqui não está igual, né? Esse projeto que está acontecendo aqui vem assim a melhorar as famílias, porque tantas famílias a gente vê em Goiatuba necessitando as mães, sofrendo, trancando o bujão de gás para não ser roubado, para não perder os bens de casa por causa da droga. Projeto Renovar, né? E vem com essa restauração. E através dos pregadores, os pastores com a nova... Projeto da igreja, né? Jesus na igreja nas ruas, também vem ajudar a esse projeto que hoje foi uma bênção, uma pregação. E eu vou te falar, eu estou saindo daqui já até aliviado também, junto, né? Sou o pastor Hildo, né? Sou o pastor presidente, né? Do projeto Igreja nas ruas, né? E estivemos aqui, né? Nesse lar, né? Que é o projeto Renovar, né? Onde eu tenho certeza que Deus ainda está reestruturando muitas e muitas almas, né? Tirando do vício das drogas, do vício do álcool, né? Eu tenho certeza que vão sair daqui homens edificados, né, meus amados irmãos? Por quê? Porque aqui eu vejo a mão de Deus a todo momento, amém? Quero agradecer a direção desse projeto que nos convidou gentilmente, né? Abrindo as portas para que nós adentramos e trazemos a palavra de Deus. Hoje, nesse nosso encontro aqui, foi 15 almas que aceitaram a Jesus. Eu tenho certeza que Jesus vai fazer um renovo, vai fazer uma transformação na vida de cada um, amém? E fica aqui, né? os meus agradecimentos à direção. Sim, é a quarta vez que eu estou sendo internado. Esse projeto aqui é um projeto meio diferenciado, né? Das outras internações, você se sentia meio pressionado, as clínicas, queira ou não querendo, acho que talvez não é o querer deles, né? Mas, em si, a coordenação, tipo, força o cara, a pessoa a levar aquilo. Aqui é mais leve, né? Aqui, o renovar, você se sente mais suave. E esse projeto que vocês estão agora tendo aqui, né? É evangélico, é um projeto bom, né? Acho que todas as clínicas eu acho que deveria seguir esse projeto, né? Ver Deus em primeiro lugar, né? Acima de tudo, porque creio eu que sem Deus um dependente químico é impossível, né? Bem, o projeto renovar é um projeto que surgiu aí na minha vida depois de... depois de muito sofrimento, né? De escravo, da adicção, eu vim pedir a Deus também pra me dar forças, né? Pra que eu pudesse sair desse caminho aí que acaba mesmo com a vida de todo ser humano, de todas as famílias. Então, Deus já me deu a luz aí, né? Cumpriu meu tratamento em Goiânia e pra mim estar aqui já foi direção de Deus mesmo. E esse projeto surgiu, eu sou coordenador hoje do projeto geral aqui, coordenador geral do projeto, mas assim, digamos que, né? Um coordenador que faço parte, mas ajudo e sendo ajudado uma via de mão dupla. Porque cada 24 horas que eu tô aqui eu tô me fortalecendo, né? Pra lutar contra esse mal que vem acabando com toda a humanidade aí, né? Que é a droga e os familiares. Então, esse projeto surgiu pra oferecer um futuro de qualidade, né? Pra aquelas pessoas que, assim como eu, sofria nas garras da adicção e pra ter uma perspectiva de vida. É um projeto diferenciado porque o tratamento é um tratamento com respeito, com educação. Então, não existe agressão nesse projeto. A gente é trabalho mesmo, é um trabalho voltado pra que você possa tá digamos assim, né? Recuperando a sua vida, tendo perspectiva de vida, qualidades também de vida, alcançar os objetivos, né? Esse projeto, na verdade, ele nasceu no meu coração e no coração do Rodrigo em 19 de maio de 2010. Eu também sou um dependente químico de recuperação graças a certos fatores aí já tá indo pra 10 anos de sobriedade. Graças a um projeto semelhante a esse. Em 19 de maio de 2010, eu estava aqui em Goiatuba nas garras da adicção em uso de álcool e droga e o Rodrigo estava internado lá em Caldas Nova na Esperança Sem Drogas. E lá, ele juntamente com mais uns quatro residentes fizeram um propósito de jejum e oração pra Deus me resgatasse aqui na rua e me levasse pra lá. E isso aconteceu, né? No dia que eu cheguei lá eles já começaram a joelhar, chorar e agradecer a Deus e eu fiquei impactado com aquilo ali. e foi procurar saber o que que é, por que que eles estavam daquela forma. E o pastor falou, não, é porque esses meninos já tem 30 dias de jejum e oração pra Deus te resgatar nas ruas. E aquilo ali fez eu de fato sentir amor por mim mesmo e pela vida deles. E lá eu e o Rodrigo decorrer de oração, jejum, a gente desenhou um projeto como esse na terra. eu e o Rodrigo. Rodrigo, nós vamos ter um projeto assim. Vamos fazer dessa forma. E Deus moveu, né? Eu e o Rodrigo trabalhou junto em Itumbiara e Deus agora preparou esse projeto pra gente. Esse projeto aqui é um projeto segundo o coração de Deus. A palavra de Deus fala que a porta que Deus abre o homem não consegue fechar. Mas é que ele fecha também e ninguém consegue abrir. eu e ele estamos fazendo totalmente diferente juntamente com o companheiro Daniel. Esse projeto aqui é um projeto de amor mesmo. A gente entende que a drogadição não é fácil vencer ela. Existe um fator principal que é o querer. O livre-arbitro todo mundo tem. E eu falo pra esses meninos todos os dias e sempre que tem oportunidade que nenhum deles assim como eu o problema principal é o uso de álcool e droga. Aproveitando a oportunidade de convidar toda a sociedade pra poder participar desse projeto. As autoridades aí que seja judiciário executivo legislativo polícia militar polícia civil vigilância sanitária da cidade de Goiatuba a gente na verdade aqui que abre esse projeto a gente abre esse projeto pra ser totalmente transparente e eu agradeço a oportunidade de vocês estar vindo aqui hoje mostrar a nossa realidade. aqui dentro assim como o Daniel coordenador disse aqui não tem agressão aqui não tem gritaria aqui não tem vem vai aqui não tem isso não o projeto aqui a gente entende que ele chega totalmente debilitado com a compulsão em relação ao uso de álcool e droga a gente entende isso mas a gente aqui faz o que? É cuidar no amor logicamente que tem disciplina tem que ter o respeito mas é no amor mas hoje pra honra e glória do Senhor nós estamos aí unidos nesse projeto segundo o coração de Deus pegou a liberdade aos cativos a dar vista aos cegos a pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ânimo